Ei, que óleo essencial você usaria no seu Natal? Bom, tipo assim, pra perfumar o ambiente e criar laços, tanto familiares como amorosos, de amizade, então fica aqui que eu vou falar sobre mais uma curiosidade da aromaterapia. Eu, Larissa Sanefugi, estou aqui na véspera de Natal, aqui com vocês, pra falar mais sobre aromaterapia e os óleos essenciais. Bom, o Natal é uma data religiosa, né? É a celebração do nascimento do menino Jesus, isso todo mundo sabe, né? Eu não preciso ficar falando aqui. Mas o que nem todo mundo sabe é que o Olíbano, ele foi uma oferenda feita pro menino Jesus, né? Pelos Reis Magos. Então, o óleo essencial de Olíbano, ele tem uma conotação assim, mística, sabe? Problemas relacionados com a parte espiritual também podem se beneficiar com o uso do óleo essencial de Olíbano. Então, a minha sugestão é, vamos usar o óleo essencial de Olíbano no Natal. É bom, mas tem uma coisa. O óleo essencial de Olíbano, ele tem um odor assim, adocicado, tá? Então, se você não gosta muito de odores adocicados, te deixa com dor de cabeça, enjoada, enfim. Então, ou você evite de usar, ou você vai usar assim, bem pouquinho mesmo, pra não te dar essas dores de cabeça, etc. Agora, quem gosta de odores adocicados, então pode usar no Natal. Bom, então, fica essa dica aí pra vocês. Se vocês gostaram, então, desse conteúdo, eu vou pedir pra você deixar um like aí pra mim, tá bom? Comente o que você quiser, tá? Qualquer dúvida eu respondo. E se você tem interesse em conhecer mais propriedades e mais e mais sobre os óleos essenciais, é só você acessar o meu site e lá você encontra o meu e-book, tá? E tá sendo comercializado lá no meu site. Trabalhar com aromaterapia.com.br O link eu deixei na descrição do vídeo.